Todo mundo tem um amor que quando der, tá aí olhar pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente tava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um algo incompleto Uma história que parou pela metade, mas no resto É saudade que toma, que toma, toma conta demais E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, caçando na igreja, não vai ser perdurado Só exige na minha cabeça, nós dois fumando Nossa, a vida lá no mato, só exige na minha cabeça O Manuel Gomes vai ser pra vida em 100